Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a este mundo, para dar-nos a vida por meio dele, e o amor consiste no seguinte, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou, e nos enviou seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza completamente entre nós. Capítulo 4, versículos de 7 a 12, da primeira carta de São João.